Uma cena diferente chamou a atenção de quem passou pelos corredores desse shopping na última quinta-feira. Mesmo com movimentos limitados, a Paulinha, de 13 anos, mostrou toda a sua alegria em uma apresentação de dança. Essa foi uma das ações promovidas pela Prefeitura de Rio Preto, em homenagem à Semana Municipal de Luta da Pessoa com Deficiência. A programação incluiu apresentações musicais, exposições de trabalhos feitos pelos alunos do projeto Cadeiras e Pincéis. Eu avalio que tem dois grandes objetivos. O primeiro objetivo é fazer com que a sociedade perceba que as pessoas com deficiência são tão capazes quanto qualquer um de nós. E o segundo objetivo é para eles mesmos, fazer com que eles se sintam cada vez mais seres humanos, tanto quanto qualquer um de nós. Duas vezes por semana, a Paulinha frequenta o Centro de Reabilitação Lucimontoro para exercícios terapêuticos, aulas de dança e música. Segundo a mãe dela, atividades que auxiliam no desenvolvimento. A Paulinha ficou mais extrovertida, ela adora estar no palco e muita alegria ela tem. A vereadora Alessandra Trigo, que acompanhou a apresentação, falou sobre a importância do apoio ao desenvolvimento das pessoas com deficiência. Todas as atividades que visam incluir a pessoa com deficiência, elas acrescentam tanto as pessoas com deficiência que participam, como a própria sociedade para que conheça as diferenças e passe a respeitar as diversidades humanas. Eu entendo como fundamental para que possamos chegar em um momento em que todos sejam respeitados. Obrigado. Obrigado.